Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal, onde a gente vai falar sobre tive ansiedade e agora o que fazer? O que fazer quando você descobriu que está sofrendo com ansiedade? Eu vou passar aqui três dicas, um passo a passo do que você precisa fazer para superar esse problema, inclusive a terceira dica foi o que eu apliquei na minha vida que transformou a minha questão com a ansiedade. Se você é novo ou nova por aqui, seja muito bem-vindo ao nosso canal, muito prazer, eu sou o terapeuta emocional João Everton Rodrigo e só se inscreva nesse canal se você quer controlar a ansiedade, controlar o pânico, eliminar a depressão, eliminar o estresse, ficar emocionalmente forte. Se é isso que você está buscando, então se inscreva no canal para você receber os vídeos que eu posto aqui todos os dias sobre saúde emocional, te ensinando a ficar emocionalmente forte. Agora se você veio aqui por curiosidade, apenas quer saber como funciona, então deixa o seu like, porque assim você me ajuda a ajudar cada vez mais pessoas. Então bora para o vídeo? Se você quer saber quais são essas três dicas da ansiedade, o que eu posso fazer a partir de agora, inclusive a terceira foi a que eu apliquei na minha vida, fique comigo até o final desse vídeo rápido e bom, é muito comum a pessoa ficar perdida quando ela descobre que está sofrendo por questões de ansiedade, tá? Muitas vezes a pessoa, ela fica meio desorientada, como assim essa ansiedade pode me causar esses sintomas, como assim essa ansiedade pode me trazer essas sensações físicas e a pessoa pesquisa muito por esse termo, né? O que fazer quando eu estou com ansiedade? Eu vi que tem muitos comentários no meu canal aqui, tem muitos comentários nessa relação, o que eu preciso fazer quando eu estou com ansiedade? E isso me motivou então a gravar esse vídeo. Lembrando que eu sempre leio os comentários, respondo e gravo um vídeo respondendo as suas dúvidas. Então se você tiver alguma dúvida, deixe aí nos comentários, deixe também agora nos comentários enquanto você assiste esse vídeo, o que você faz quando você se sente ansioso, que pode ajudar outras pessoas. Bom galera, a primeira, o primeiro passo, do passo a passo, o primeiro passo é descobrir se realmente isso que você está sofrendo é a ansiedade. Entendendo a mente de um ansioso, a maioria das pessoas ansiosas, elas ficam ansiosas exatamente por acharem que aqueles sintomas não são da ansiedade. Então isso deixa elas com medo, preocupadas, ansiosas. Então o primeiro passo quando você sentir sintomas estranhos, sintomas diferentes, é você ir ao médico. Ele vai solicitar exames, eletrocardiograma, esse tipo de exame, e vai ver se no seu caso aqueles sintomas são causados por questões emocionais ou não. Beleza? Primeiro passo, para que você tire da sua cabeça que aquilo que você está sentindo não é a ansiedade. Entendo muito bem como as pessoas ansiosas pensam, já vão pensando que é uma doença grave, já vão pensando que é outra coisa. Então esse é o primeiro passo. O segundo passo é descobrir o que está te deixando ansioso. Como assim, Joabiton? É fácil assim descobrir o que está me deixando ansioso? Não é. Mas na maioria das vezes, digo isso por experiência própria, de consultório, atendendo pessoas, na maioria das vezes as pessoas elas não refletem sobre a sua rotina, sobre como está o seu relacionamento, sobre como está o seu trabalho, sobre como está o seu sono, se ela está consumindo informações demais, se essa ansiedade é por causa de algo do passado, se os hábitos delas estão ruins. Então, faça essa reflexão. Se for preciso, pegue um caderno, vá anotando o que você faz ao longo do seu dia a dia, faça isso por uma semana. Segunda-feira, fiz isso, 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 no meu relacionamento, isso, 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 me estressei com isso e isso, no trabalho aconteceu aquilo. Faça de segunda a sexta e no sábado você vai refletir sobre todas aquelas anotações e você vai ver, opa, é isso aqui que está me deixando ansioso, opa, é aquilo ali que está me deixando ansioso. Então, tente entender na sua rotina, tente refletir e buscar. Ah, muitas vezes você está fazendo algo que te deixa ansioso há muito tempo e você nem se tocou nisso. Muitas vezes o seu trabalho está te deixando ansioso, um colega de trabalho, o seu relacionamento, ou ficar muito tempo em casa, ou ficar muito nas redes sociais, ou não fazer exercício físico porque você não libera substâncias do bem-estar e do prazer, ou você está trabalhando muito e não está tendo tempo para descansar. Então, reflita sobre isso porque é muito importante para você entender o que está te deixando ansioso. E o terceiro passo, eu digo daqui a pouco, antes eu quero falar para você que está passando por problemas emocionais, que quer fazer um tratamento para ansiedade, para o pânico, para a depressão, para o estresse, você pode clicar aqui, ser direcionado ao meu WhatsApp, eu vou conversar com você e te direcionar ao melhor tratamento. O método CDA existe há quase 10 anos e nesse tempo estamos transformando dezenas de vidas todos os dias. ou chame nesse número de WhatsApp que está aparecendo na tela, que a gente vai conversar. Eu vou entender sua história, eu vou entender o que está acontecendo. Galera, quero dar uma dica também. As lives do dia de sábado que eram feitas nesse canal, estão sendo feitas lá no canal do Método CDA. O nome é Método CDA Oficial. Quando terminar esse vídeo, procure Método CDA Oficial, se inscreva e ative o sininho, porque eu estou postando, além de lives, todo sábado às 9 da manhã lá, falando sobre questões emocionais, diversos vídeos, ok? Então vamos para a terceira dica, galera, que é mudança de hábitos. E eu vou falar agora para vocês como isso transformou a minha vida. Como vocês sabem, na minha adolescência eu sofri por crises de pânico e foi isso que me direcionou para a área das terapias, de trabalhar como terapeuta, ok? E quando eu percebi que a maioria dos meus hábitos eram errados, dormir muito tarde, não comer direito, não me alimentar direito, excesso de informação na mente. Por incrível que pareça, eu ficava ansioso por ler muito, por pesquisar muito. Eu queria ler tudo de vez, eu queria aprender muita coisa ao mesmo tempo. Isso me deixava ansioso. Hoje eu sei que eu preciso aprender algo, aplicar aquilo, depois aprender outra coisa, ir mais com calma. Então perceba nos seus hábitos aquilo que você precisa mudar, seja fazer um exercício físico, seja fazer uma terapia, seja descansar mais, trabalhar menos, conversar mais com sua família, sair mais, dançar mais, brincar mais. Perceba os hábitos que você está fazendo que são nocivos à sua saúde, como beber exageradamente, fumar, ter algum vício. Perceba, pessoal, aquilo que realmente dos seus hábitos pode ser mudado. Mas aqui vai uma dica para vocês. Mude um hábito por vez. Quando a pessoa quer mudar muita coisa ao mesmo tempo, ela acaba não fazendo nada. Escolha um hábito, comece a mudar. Então, na minha opinião, descubra se realmente isso é ansiedade. Descubra aquilo que está te causando ansiedade e altere a sua rotina, os seus hábitos. Fazendo isso, você vai ter uma arma muito forte para superar a ansiedade. Mas se mesmo assim você não estiver conseguindo, procure uma terapia e se vier fazer a nossa, vai ser muito bem-vindo. Bom, galera, por hoje é isso. Deixe nos seus comentários a sua dúvida que eu vou responder. Deixe o like e compartilhe o vídeo nos grupos que você tem aí, porque você me ajuda a ajudar cada vez mais pessoas. A gente vem aqui, grava esse conteúdo grátis, dedica o nosso tempo. Eu só peço que vocês espalhem essa mensagem para ajudar outras pessoas, ok? Por hoje é isso. Forte abraço do Gilberto Rodrigo. No nosso próximo vídeo, eu vou falar sobre a ansiedade que te paralisa. Então, se inscreva no canal para não perder. Nunca se esqueça que o sucesso está na sua mente. Eu te vejo no próximo vídeo. Abraço e até lá.